Bem arredondado aqui, não é pontudo, são linhas muito harmônicas, arredondadas, convidativas, vamos dizer. No desenho, quando as linhas são pontiagudas, são linhas que passam uma agressividade maior. Linhas mais arredondadas passam uma coisa meio de sedução, são linhas mais convidativas, agradam o olhar. Isso é uma característica também da beleza, a beleza é a unidade entre a harmonia, a integridade e a clareza. Isso são os pilares da beleza, harmonia, integridade e clareza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho